Este povo barulhento, só um povo pentecostal Que dão glória, aleluia e vigia muito mais Estão firmes nas promessas e não olham para trás Aceitaram Jesus Cristo ou deixaram Satanás Agora estou feliz e tenho consolação E aceitei Jesus Cristo, o autor da salvação Deixei o mundo de trevas e caminhos de perdição Já estou me preparando para ir morar esse ano O Senhor é bom e conosco está Ele está contigo quando vais orar Está na tua mente quando vais falar Ele faz caminho nas águas do mar Ele é o caminho, a verdade e a luz Ninguém vai ao céu se não for Jesus Levanta a cabeça e segue na luz Levanta a mão do Senhor Jesus Isaías 44 Fala na escritura Fala na escritura Não devemo adorar Imagem de escultura Não tema Não tema Oh Jacó Ou Israel O povo meu Não tem que deuses de pedra Abomine nos olhos meus O homem tira O homem tira do bosque O seto ou um cavalo Arrasta para o lenheiro Começa a fazer o entalho Logas do que sobejado Fez fogo e cozeu o pão Faz para si um Deus Na baile de suas mãos Quem faz uma imagem Semelhança de um cristão Está alimentando de cinza No seu pobre coração Está cometendo o pecado Quem não terá o perdão Empurrando seus joelhos Nas artes de suas mãos Ele diz que é seu Deus E que pode lhe salvar Tem ouvido mas não ouve Não adianta gritar Tem olho mas não enxerga Temor não pode apapar Imagem e escultura Não devemos adorar Música 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 Aqui estou Senhor Jesus Sou teu servo de amor Pronto pra tua batalha Pra ganhar os pecadores Música Música Vou juntar suas ovelhas Para a casa do Senhor Pra lhe dar uma nova Pra lhe dar uma nova Conforme o Senhor falou Música Aquela ovelha perdida do Rebanho se ausentou Preferiu Preferiu andar nas tréguas Toquei na luz do Senhor Música Hoje estão envergonhadas Hoje estão envergonhadas Daquilo que praticou Na sua vida errante Não lembrava do Senhor Música Agora te convidamos Com carinho e amor Volte para o rebanho Jesus é o teu pastor Música Depois que acertei Jesus Eu fiquei em comunhão Na minha casa tem paz Mas não tem mais tripulação Hoje estou muito contente Pois o Senhor Deu minha mão Aliviou minha alma Ele limpou meu coração Música Esse é o meu testemunho De todo meu coração Se quiseres ter essa paz Entrega teu coração Tu terás a vida nova Cheia de paz e perdão Sem pôr a religião É Jesus que dá a mão Música Vai ser que o seu poder Terás revelação Através da tua fé Os enfermos Os enfermos curarão É o mais jovem bonita Que Jesus nos inspirou Agora em minha casa Nós louvamos ao Senhor Música 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 Já cansado da vida mundana Eu resolvi parar Me arreceu e pará Fui entrando na cinta igreja Eu compro e não fui rejeitar Eu tinha livro Peguei no coral E Jesus começou a falar Aceitei o evangelho de Cristo E a Bíblia fui examinar Foi assim que eu vi meus pecados Sobre os homens do meu Salvador Acerquei e humilhei a seus pés No pecado ele me libertou Meu amigo que está nesse mundo Me escuta, o conselho eu te dou Se quiseres salvar tua alma Eu humilho aos pés do Senhor Dá de graça, que graça recebe São palavras do meu Salvador Se tu deres tua alma pra Cristo Ele entrega o Consolador E no dia da ressurreição Que Jesus nessa terra voltar Se você estiver preparado Lá no céu a coroa terá Que beijamada Tu bem sabes que sou feliz Porque eu louco o mesmo Deus Que estás a louvar Toda igreja sabe o quanto Ele é poderoso Saber que Ele tem poder pra te salvar Não, 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 não Não vai vacilar Não deixe que o inimigo tome a tua coroa Que guardado está E meu ouvinte Que que nas trevas Estás vagando Você também pode alcançar Para a luz Faz a que você deixe o mundo de lado Venha correndo abraçar o meu Jesus Não, 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 não Não vai vacilar Não deixe que o inimigo tome a tua coroa Que guardado está Não, 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 não O Senhor está chorando Muitas lágrimas doídas O ver na face da terra Muitas ovelhas perdidas O ver na face da terra Muitas ovelhas perdidas Esqueceram o sofrimento E a angústia que Ele passou Quando na cruz do calvário Quando na cruz do calvário O seu sangue Ele derramou Quando na cruz do calvário O seu sangue Ele derramou Elas estão desgarradas Como ovelhas sem pastor Esqueceram o que Jesus As combina com o amor Esqueceram o que Jesus As combina com o amor Vem me a mim, ó cansadas Pois eu lhe darei guarida A todos que errantes andam Nos caminhos dessa vida A todos que errantes andam Nos caminhos dessa vida Por mais que eu sofra Não deixo de ser Uma testemunha do Senhor Jesus Porque foi Ele que tirou das trevas E com seu amor devolveu a luz Porque foi Ele que tirou das trevas E com seu amor devolveu a luz Irmãos queridos, nós vamos orar Que vão receber o poder da luz Pois só assim nós temos certeza De um dia morar com Jesus Pois só assim nós temos certeza De um dia morar com Jesus A luta é muita mas vamos vencer Pois nessa igreja tem muito poder Jesus querido estende suas mãos Para nos livrar de todas tentações Jesus querido estende suas mãos Para nos livrar de todas tentações Jesus querido estende suas mãos Pois o Senhor tem muito poder da luz Pois o Senhor tem muito poder da luz Pois o Senhor tem muito poder da luz E todos me ensinar com Jesus Jesus querido estende suas mãos Meu irmão vou lhe contar Qual foi minha decisão Nós cantava nesse mundo No caminho da perdição Um dia eu resolvi Rebuscar a salvação Um dia meu companheiro O evangelho acertou Assim eu fiquei sozinho Nesse mundo de horror Um dia meu amigo Pra luz me convidou Eu aceitei o convite Mas saí da perdição Ele me aconselhava Ele me aconselhava Aceitei a salvação Agora cantamos juntos Caminhando pra si Meu irmão Nós lhe pedimos A vossa humilde oração Pra nós nunca cair No caminho da perdição Nós seguimos o evangelho Confirma a nossa missão Música 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 Mão de sanguentada No madeiro Foi traída por dinheiro E o preço da traição Música 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 Seu sofrimento Era triste e doloroso Ele era amoroso E só fazia o bem Música Abre os seus braços Bendurado no madeiro Ele nos amou primeiro Outro amor igual não tem Abre os seus braços Bendurado no madeiro Ele nos amou primeiro Outro amor igual não tem Música Há dois mil anos Que ele ressuscitou Pra mim ele deixou Uma promessa que convém Todos cristãos Que creram e for batizado Pra ele estar guardado A nova Jerusalém Todos cristãos Que creram e for batizado Pra ele estar guardado A nova Jerusalém Música Música Meu irmão Se eu pudesse Ganha você Pra Jesus Música Música Virava você Das trevas Trazia você Pra luz Música Jesus Cristo Assim te fala Se quiser Te obedecer Música Aceitar em tua vida No fundo do coração Música Como o novo nascimento Serás o pó que está Pois o sangue de Jesus Música Morificou o coração Música Música Você já está lavado Pelo sangue do Cordeiro Música Música Você é uma testemunha Que Jesus vem nos buscar Música Da palavra do Senhor Você não pode calar Música Música O sagrado evangelho Pra todos te escutar Música 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 Quando o martelo bateu O tempo já se mudou O tempo já se mudou Respirando ali na cruz Meu Jesus Meu Jesus Meu Salvador Meu Jesus Quando houve um grande estrono O Santo Péu se rasgou Eu o justo que dormia Já subiu Para o Senhor Música 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 Música